Olá! Começa agora mais um Papo com Ela! Olá! Seja bem-vindo. Muito legal começar essa edição. Muito legal que você esteja aqui. Você sabe que nessa mesa a gente fala de tudo. Não tem tabu, não tem mistérios. Falamos de assuntos divertidos, falamos de assuntos sérios. Mas falamos, trocamos ideias, batemos papo. Sem você, essa conversa não é a mesma. Então, seja bem-vindo ao meu lado. Ela, que a gente nunca sabe o que está fazendo aqui. Que fala aquelas coisas que só causam confusão e atrapalham o nosso ritmo. Mas que a gente ama ela de paixão. Esse sorriso que conquista o Brasil. Essa menina que é minha amiga, minha chegada, minha parceira. Mirella Scatolini! Eu nunca sei se é bom ou ruim essa sua introdução. Mas eu sempre levo para o lado bom. Brincadeira. E aí, minha parceira? E aí? E aí? E aí? Mais um programa, mais uma terça-feira que você deixa a gente entrar aqui na sua casa. E não sei se vocês perceberam que hoje eu estou toda arrumadinha. Olha, sabe por quê? Aí tem. É, porque hoje a gente vai falar sobre produções hollywoodianas. Então, eu quis ficar assim, na estica para a gente falar esses assuntos que vamos abordar aqui. Está linda! Assim como eu também estou muito linda, imagino, com essa blusa aqui. É. Super arrumada, colorida, combinando com o vaso atrás. Olha só! Estou de pó de vaso. Legal, porque a nossa convidada merece. Porque ela é estilosa, ela é bonita, ela é charmosa. Ela tem etiqueta, né? Ela tem charme, ela tem nível. Caramba! Principalmente estilosa, ela se garante, ela não anda igual a multidão. Ela é inteligente, ela é divertida, esperta, entende tudo sobre cinema, filmes, séries. Fala sobre isso, uma super comunicadora, apresentadora de TV, de podcast também. A gente tem a honra de ter aqui no nosso estúdio, Paulinha Carvalho. Bem-vinda! Nossa, gente, eu estou assim, nem sei. Nem sei como entregar todo esse pacote. Você é? Eu estava preparada. Ah, sei. Você pesa essa mesa, viu? Cinco estrelas no catálogo da Netflix. Caramba, gente! Olha, se eu soubesse, tchau, sei lá, vindo de gala. Pra seguir aí toda essa... Você está linda. Obrigada. Entrem no Instagram depois pra ver o estilo, o look dela hoje, que está bem legal. No fim do programa, a gente tira nossas fotos de pé, né? Sem spoiler, Adriana, por favor. Não, é, calmo. Hoje o assunto é delicado. E olha o sorriso, olha os dentes. Maravilhosa. O quadro de cabelo, óculos. É incrível, gente. As joias eu amo sempre. Obrigada. Vai achando que é biju igual a nossa. Não, a minha ficou preto o dedo aqui. A minha olhou a dela e pulou embaixo da mesa. Se escandê. Calma, fica aqui. Mas uma coisa é verdade. Todo mundo que trabalha com TV, às vezes as pessoas imaginam que a gente tem essa personalidade ou não. E muitas vezes isso é obra de muito trabalho, né? Porque tem maquiador, tem figurinista, tem a proposta do programa. E aí, muitas vezes, você tá ali, mas não é exatamente você. Hoje eu tô vestida de eu. De você. Sou eu mesma, desse meu jeitinho. Eu acho que também é um reencontro comigo mesma. Assim, porque você fica muito tempo no ar e fica muito vinculada àquilo que te colocam pra fazer, né? Na forma que se imagina pra fazer um programa. Quase fantasiada, né? Exatamente. Aí, quando você sai, pra mim aconteceu isso. Foi meio uma crise de identidade. Tipo, nossa, e agora? Será que eu quero ter esse cabelo? Nem sei arrumar ele todo dia, sabe assim? E aí, você vai se reencontrando com o seu estilo. Agora, eu tô bem eu mesma, assim. Tem dias que eu saio e falo, ah, é você. Agora é você. Você mesma. Tá legal. E é muito legal o seu estilo e você, você mesma. Eu sempre te vi muito em bastidores e você tava sempre muito bacanosa. Mas também, você viaja muito, você tem essa influência de moda, você vê coisas descoladas e diferentes. É, eu sempre gostei. Eu cobri moda já. Então, é uma coisa que fica mesmo pra você, né? Que você fica observando. Por mais que você ainda não trabalhe com e nem tenha todo o dinheiro pra gastar com isso, né? Meu Deus, como é caro. A gente fica com umas referências assim. Renovar guarda-roupa. Fica olhando pra isso um pouco, né? Você tem esse olhar. Você faz umas misturas muito loucas que ninguém ia conseguir fazer e ficam boas. Ficam ótimas. Porque você tem todo esse perfil também. Sabe ornar as cores, né? Sabe conversar. Eu não uso lareja com verde, preto com... Mas pode dar certo. É, a gente tava pra te falar. Ai, desculpa. Mas que eu só uso preto nos programas, tá vendo? É porque eu não... Ó, vou usar um roxo assim. É, eu dei uma usada hoje. Essa blusa é meio duvidosa, hein? Eu tô vendo que o retorno nesse enquadramento não tá muito bom. Se melhorou um pouco. Obrigada. Eu acho que é isso também. E outra coisa também, a televisão, a imagem, às vezes, não confere com o que é no dia-a-dia. Às vezes, uma coisa fotografa super bem ou, né? A proposta ali na câmera, você fala, nossa, ficou super bom. Mas eu jamais usaria, sabe? Tem aquilo também. E eu já cansei de colocar figurino, assim, de última hora meio na pressa. Que passei o programa inteiro pensando, meu Deus, que vergonha. Eu não quero de jeito nenhum, tá assim, isso não tem nada a ver comigo. Minha imagem vai ter uma livra sempre com isso aqui. É super difícil essa congruência da personalidade com a imagem. Eu sempre falo que eu acho que quem faz isso super bem... Que, claro, que não é a pessoa que faz, né? É a equipe que cerca, por exemplo, a Sabrina Sá. Nossa, poderosíssima de figurinos, hein? Tem. Não, ela trabalha com vários. Mas o que eu tô dizendo é assim... Ah, com vários? É, ela troca, né? Tinha um que era no começo. Agora eu não sei exatamente quem tá fazendo a Sabrina. Mas o que eu acho curioso é que sempre parece que ela escolheria e usaria aquela roupa. Ela nunca parece que tá desconfortável naquilo. Sempre tem muito humor. É. É uma coisa... Ousadia. E é uma coisa de high fashion, assim. É super caro. E você nunca acha que ela tá fresca, metida e, tipo... Ela é da galera, né? É, ela pode estar label, assim, as coisas mais caras do mundo. E você não olha e fala, ai, que fresca. Ai, que chata. Você sempre vê essa personalidade dela na roupa. Isso é muito legal. Ou como isso não caiu bem nela, não. Ela é perfeita mesmo. E também, você acha que aquele corpo deve ajudar um pouco, né? Não, e ela também é uma pessoa que pode... Ela tem essa autonomia, né? Hoje, ela não... Ninguém vai virar pra ela e falar, ai, Sabrina, menos. Ou você tem que usar isso. É, você entendeu? É, tipo, a Sabrina vem e você já... Ai, ela faz o que ela quiser, entendeu? Ai, ela tá vestida de balão, gente. Balão hoje. Isso é incrível, é. Amanhã, todas as fantasias de balão acabaram. Não tem problema nenhum. Então, também tem isso. A Mia pôr a camiseta, né? Eu falei, não vai, filha. Você vai pôr essa, assim, camisa pra receber a Paulinha. A Paulinha é gente importante. Não é aquelas coisas qualquer. Mas é muito legal trabalhar com figurinista, né? Muito. Eu trabalhei com o Di, você também. Eu achava o máximo, assim, porque é isso também. Você vai descobrindo coisas. Eu tenho mania de roupa muito grande. Eu gosto de usar coisa larga. E na TV? Conforto, pra mim, é o ponto número um. Conforto. Então, sempre usei muita coisa larga, grande. O Di que me ensinou a comprar roupa do meu tamanho... Diminuí um pouco. É, ele falava assim, não, você não tá entendendo. Esse não é o seu número. Experimenta ou menor. E aí, realmente servia, assim. E não era incômodo quando era uma boa peça de roupa. Óbvio que uma coisa que tá apertada, veste mal, não. Não é o caso. Então, ele que me ajudou a vencer essa barreira com isso. Porque eu sempre imaginava que mais largo era mais confortável. E que ficava melhor. E aí, não é verdade. Até porque na TV eu largo, hein? Por isso que os especialistas são ótimos também. Eles nos ajudam. Muito. Eles falam que favorece a gente. Cores. Muitas coisas, né? Cores. Eu acho que eu ainda não aprendi direito. Aprendeu sim. Você tá belíssima. Você tá belíssima. Obrigada. Se vocês falam também, eu vou começar a acreditar. É, por favor. Aqui a gente só fala bem. É verdade. Uma da outra pra gente crescer junto. Tá vendo? Aqui não tem esse tipo. Mas se ruim, a gente ia falar. Tá ruim. Troca. Então tá. Tá ótimo. E eu tô vendo também agora, de novo, né? As tatuas da Paulinha. E lembrando que você tem várias, né? Tenho. E como que é esse gosto pelas tatuas? A maioria você fez tudo no Brasil? Ou não? Já fez umas lá fora? Não, não. Fiz tudo aqui. Ah, sei lá. É isso, né? Tem quem gosta de tatuagem e tem quem não gosta. A Dri não gosta muito. A Dri gosta, por exemplo. A Dri não gosta. Eu acho que já teve muito tabu em relação à tatuagem. Acho que algumas profissões, né? Não era legal ter tatuagem. Isso acho que hoje não vem mais ao caso. Acho que pode-se ter tatuagens e tudo. E acho que cada um faz por um motivo. Eu tenho várias e normalmente foram coisas que aconteceram na minha vida. Sei lá. Meus gatos, meus filhos. Cada uma tem um marco pra mim. Eu gosto bastante. Mas, por exemplo, eu não gosto colorida. Uma coisa minha. Eu não tenho nenhuma que tenha cor. Mas acho super legal em algumas pessoas que tem. Também acho super legal quem não tem, sabe? Acho que não define ninguém. Hoje em dia tem pessoas mais velhas que têm tatuagem. Que era uma coisa incomum, né? A gente não via ter. Hoje tem pessoas mais velhas fazendo tatuagem. Era o primeiro pensamento, né? Nossa, mas quando você ficar velho, você ficar velha vai ficar horrível. Até hoje eu ouço. Mas você não pensa quando você for ficar mais velha? Eu penso que vai dar uma moça quando eu ficar mais velha. Porque mais velha eu pretendo andar de moletom. E eu acho que vai ficar demais com umas tatuagens. E história pra contar, né? Imagina os netos, os bisnetos falando. Vó, o que é isso aqui? Daís fala, ah, isso aqui foi quando aconteceu? Peraí, estica a pele. Puxa daí, puxa daqui pra ver o que era mesmo. A Aline tá perguntando aqui no switch da nossa equipe. Se você tem alguma tatu com tema de filme por causa do cinema. Algo assim. Nada relacionado a isso? Não, não tem. Ó, a Aline dando a ideia, hein? Olha! Em breve algo. Camerazinha de cinema, claquete. Eu vou num festival de cinema em Porto Alegre agora. Que me falaram... Quem me convidou pra ir foi a Dani Taranha. Que é da 89, inclusive. Que só fala de cinema. Ela é jurada desse festival. E aí ela me falou que todo mundo que vai nesse festival tatua o símbolo do festival. E ela tem uma tatuagem com o símbolo do festival. Eu achei aquilo... Como é o símbolo legalzinho, pelo menos? É, meio umas asas, um olhão, assim. Gente, eu achei tão louco. Eu falei, jura? Você vai nesse festival? Eu vou, mas não tô pretendendo fazer nada disso. Vamos ver. Vamos ver. Vai que é um... Vai que, né? Que eu me animo. Vai que eu me animo e tenho que fazer. Mas não sei. Eu acho que... Primeiro que tatuagem... Você esquece que dói. Dói pra caramba. Jovens, dói pra caramba. Já. Você esquece, aí você inventa uma ideia, aí você vai lá e fala, ai, gente, por que que eu fui inventar? Então, eu tô numa fase de não querer passar a dor desnecessária. Então, eu não tô querendo inventar nada, sabe? Ai, eu tô doidinha pra... Tô bem tranquila, assim. Mas eu tenho bastante também. É que, às vezes, não parece. Tem várias. Você sabe quantos você tem? Eu não tô lembrando mais das outras. Tem na perna também, eu acho. Ah, eu amei. Entendeu? Caralho. E aqui eu tenho. Ai, eu tenho na cintura. Nós somos gasteiras também, viu? Ah, eu não fiquei... Passou de 20, 30? Não, não. É que a da cintura é grande, por exemplo. Ah, da cintura nunca vi. Eu não fico muito contando, muito, assim. Mas esse braço, que tem bastante, nesse não tem nada. Nada? Nada, só isso. Geralmente, né, quem vai começando no braço, vai fechando, vai olhando e fala, ai, tá muito vazio aqui, vou tá. Eu já tô olhando pro meu aqui. Tem que ser um taco com a blusa que vai pra mostrar essas loucuras. É que as minhas são todas meio jogadas, assim. É um copinho americano. Esse copinho americano revela. É, muito bom. Mais uma, e aí perdidas, assim. Não, tem gente que cada um vai fazendo. Eu acho que, sei lá, é isso. É uma expressão também, como a moda. Eu acho que a moda é uma expressão. As pessoas, às vezes, se vestem de forma mais neutra, ou de forma exagerada, de forma criativa. É tudo o jeito de se expressar. E eu acho que hoje, esse negócio... Tinha muito preconceito, muito. A piercing, eu lembro quando eu fiz no umbigo, que eu tenho, eu sou dos anos 90. Você tem ainda? Não tem. Ai, amém. Eu sou a pessoa dos anos 90, eu mantive. E eu lembro que, na época, minha avó falou assim pra mim, menina, você fez uma cirurgia. Eu, nossa, avó, tipo, menos, né? Tudo bem, uma coisa esquisita. Agora, uma cirurgia não chega a ser. Eu amo, foi, vó. É, porque é muito fora. Aí, depois, ficou comum. Minha mãe, a primeira vez que viu uma minha, falou... Tá tudo borrado. A tatuagem? É, não deu certo, sei lá. É, ela... Nossa, ficou... Tá horrível. Tá horrível. Isso não sai? Isso não sai. Antes, eu perguntava pra minha mãe, né? Eu falava, mãe, vou fazer uma tatuagem. Aí, minha mãe, tipo, ai, nossa. Agora, eu só chego em casa. Pronto. Aí, eu falo, no momento, ela vai descobrir. Aí, às vezes, ela chega lá. O que é isso aí na sua perna? Eu, oxe, tá aqui há 20 anos já. Eu fazia isso também. Eu fazia isso com a minha mãe também. Semana passada, eu não tava aí. Eu, ai, você que não percebeu, mãe. O problema não é meu. É, eu acho que, assim, é isso. É relativo. Mas eu acho que você tem que fazer um pouco mais velho. Assim, muito jovem. Eu já fiz várias em cima de antigas. Com 18 anos. Com 18 anos, não tinha nada a ver depois. Então, eu acho que é bom esperar um pouco, pelo menos. Pra você, depois, não ficar com vergonha, sabe? Mas é difícil convencer, né? A ansiedade. Eu aconselharia, assim, faz pequeno. Faz pequeno, né? É, faz um lugarzinho que, se você se arrepender depois, você consegue. Você pode fazer outra por cima. Seus filhos estão com quantos anos? São dois meninos. Doze e dez. É, doze e dez. E eles, você acha que vão querer? Não sei. Já falaram sobre o assunto? Não, eles fazem hoje, todos os dias, tatuagens. É, desenho? Eles desenham muito na pele. Sei lá, a criançada do construtivismo. Depois que me conheceu, o que ele começou a fazer? Ele fez algumas. Ele é músico, né? É. E ele não tinha nenhuma, quando ele me conheceu. Aí ele fez duas? Não. Aí ele começou a fazer, e aí ele foi fazendo, assim. Tipo, no começo, ele meio perguntava, e ele foi fazendo. Um amigo dele virou tatuador. Tem isso também, né? Às vezes, sei lá, você pega um amigo, mas você se anima. Uma vez, eu tava numa casa de uma amiga minha, e aí o namorado dela, na época, ele viu uma série de uma galera do presídio que montava a maquininha de tatuagem lá dentro. Ixi, ele quis fazer isso? E aí ele falou, vou fazer uma aqui. E aí ele fez, e aí ele começou a tatuar todo mundo que tava na festa. Eu não me tatuei, viu, gente? Não me tatuei. Mas, e o pior é que funcionou, e ele tatuava bem. Caramba. E eu fiquei depois pensando, né? Você vai ficar mais velha, e você fica tipo, gente, que loucura que aquela era. Nossa, mas eu tô pensando também no talento do menino. Ele conseguiu reproduzir. Eu já fico pensando na higiene. É, que medo. Mas era tudo bonitinho, era tudo bonitinho. Porque era tinta, ele montou, porque ele fez assim, pô, se a galera dentro do presídio que não tem recurso consegue, eu aqui fora, que tenho todos os recursos, vou conseguir também. E ele fez. Até, inclusive, antigamente tinha esse papo, né? Que tatuagem era coisa de cadeira, né? É verdade. Cadeira, já tá lá na janela. Até hoje, né? Eu não sei, dizem que tem alguns significados. Tatuagem de palhaço. Tem. Tem. Matou policial, umas coisas sérias, né? Tinha. Várias. Várias coisas assim. Eu não tô muito ligada no vocabulário, mas parece que tem. Ainda bem que não estamos. No mundo do crime, que não é meu caso. Ainda bem, não é meu caso. Crime só de série, né? Crime só de série. Se tatuagem de gato for alguma coisa, me desculpe, não era isso que a gente queria. Eu sou o chefe da quadrinha. A Mirella, quando puxou aqueles cinco anos lá em Pinheiros, como... Ah, tá. Não, então, foi aqui, era o primeiro requisito... Só amor de mãe, né? Que eles quererem uma tatuada. Primeiro requisito era apresentar podcast com uma pessoa de roxo. Que... Ai, meu Deus do céu. Mas tatuagem, isso é um víciozinho, mas é muito bom, muito gostoso. E tinha também a Old School, lembra? O pessoal da Marinha, antigamente nos Estados Unidos, que fazia aquelas andorinhas. Sim. Inclusive, é o estilo ainda hoje, né? Eu gosto bem disso. Eu gosto bem disso. Fred Celestino é das camisetas aí, ele tá com a camisa dele aí. Falou nele, ele chamou. Fred, que tem o quê? Aquela estrela clássica no ombro, ele não gosta que fale. Por isso que eu falei. E ele tá com a camisa de tatuagem. Tá mesmo, tá super legal. São vários flashzinhos, ó. Direto de Los Angeles. Você vê? Direto do Tapa de Vermelha. Tem umas tatuagens aqui perdidas também, ó. Olha lá. Isso aqui foi quando eu fui pra Marinha. Obrigado a fazer. Tem um dagrãozinho aqui, que é o mais recente. Meu, eu tenho uma de cinema, é muito legal. Ah, é mesmo? Eu tenho a Millennium Falcon tatuada aqui. Ah, o galera do Star Wars curte. Eu tenho aqui, não sei se vai dar pra ver direito, mas é uma cadeira de direção. Ah, que legal. É, eu tatuei uma cadeira de direção, cara. A cadeira eu acho legal. Eu gosto dessa faca, mas por que exatamente? A gente tá correndo algum perigo aqui? Não. Sim. É um tempo da minha vida, eu cozinhava, tipo, profissionalmente. Ah, porque é tatuado de chefe, né? É, chefe de... Nossa, você tem vários elementos. É, cabeleireiro tatuador, né? É, e esse lado aqui, ó. Verdade. São tatuagens pretas, esse daqui são as coloridas, ó. Tá vendo? Ele tem uma hora. Ele organizou. Legal, legal. Aí tem isso aqui. E de todas, a... Que tem um maior significado é a cadeira de direção. As demais não significam nada. Ah, tá. Significa que você tinha tempo... Caramba, é só uma estética. Ou melhor, você tinha dinheiro, o tatuador tinha tempo. E a cadeira de direção significa o quê, pra gente entender, por favor? Ah, é uma meta profissional aí, Adriana. Ah, pra ver se ele aprende a dirigir a própria vida, né? É, esse é o princípio básico, Briella. Dirigir a própria vida, depois eu vou tentar fazer direção de alguma coisa aí cinematográfica. E a estrela do ombro que você falou que é meio batida, você se arrepende, vai cobrir? Ou é brincadeira e gosta dela? Não, não. É assim, eu não gosto de cobrir tatuagens, porque essa daqui específica, ela me remete a uma época muito legal da minha vida. Ah, que bom. Porque assim, eu tinha acabado de começar a trabalhar, eu tinha 18 anos, eu era emo. Maravilhoso! É que ele falou que é igual a da Monique Evans. Sério, é que não vai dar pra ver muito bem, mas... Não, eu sei, eu sei exatamente o que é. Você sabe qual é. Eu sei, eu tenho essa imagem mental. Sim, e é uma tatuagem que eu não penso em cobrir de forma alguma, porque me remete muito, tipo, muitas coisas boas, assim, sabe? Ai, que legal. Foi a primeira tatuagem. É, óbvio. Que bom. A primeira tatuagem de vocês aí foi uma coisa meio estranha, ou vocês fizeram pensadinho a tatuagem? A minha era um Pegasus, que hoje não existe mais, tá coberta. Era bem pequenininha, era num lugar pra ficar escondida, porque a minha mãe não sabia. Ai, tá vendo? Só que aí, depois ela descobriu. Mas aí, depois, quando eu fiz outra, uma muito grande, assim, que passou por cima dessa. E ficou boa? É, não se vê mais, sumiu. Já era. Era bem pequenininha mesmo, assim. Nada como bons tatuadores também. Eu, bom, eu gosto demais. É um gosto, um hobby muito antigo. E é difícil de explicar pra quem não curte. É difícil de explicar. Mas eu quero demais que a gente entre logo no assunto cinema, pelo amor de Deus, porque a gente precisa aproveitar a Paulinha. Fala, Fred. Eu tô no red carpet. No red carpet. Quem passou por aí já, Fred? Vamos começar falando do Oscar, então. Que tal? O Léo DiCaprio já passou por aí, Fred? Já, já. Me deu um oi e passou. Sim. Falou que vai voltar daqui a pouco. Sim. Vamos esperar. Você pergunta se ele cabia na porta ou não depois, tá? Cabiu ou não cabia na porta? Vamos... Surprise, surprise. Surprise, surprise, surprise. Bom, vamos começar falando do Oscar, então? Primeiro, a festa. O que você achou desse ano da festa? Eu acompanhei. Tenho certeza que você também. E das premiações, vai. Faz um comentário. Ah, eu acho que foi previsível, assim. Previsível. Muitas coisas a gente já imaginava que iriam acontecer. O Penheimer, a gente já sabia que ia dar rapa. Nossa, levou realmente, hein? Tudo. Você acha que foi justo, o Penheimer? Eu não aguentei assistir até o fim. Não, eu acho que foi. É um grande filme. O Christopher Nolan é um cara que realmente é perfeccionista nas coisas que faz. Enfim, tem ótimas atuações. O Kevin Murphy é um ótimo ator. Ele tá muito bem. Ele ganhou de melhor ator? Ele ganhou o melhor ator. Acho que é isso. É um filme que a gente já sabia que ia ganhar muita coisa. Um filme longo, né? É, tinha muito filme longo. A maioria era bem longo. Pobres Criaturas era bem longo. Nossa, fala o que você achou de Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, não gostei. Você não gostou? Não. É polêmico, né? De vídeo opiniões. Você não assistiu ainda, né? Mas eu já te falei também. Eu acho que esse é um filme pra ver no cinema. Eu já começo por aí. O filme visto em casa, porque eu já vi no cinema e vi em casa. Eu vi duas vezes. Eu vi em casa. Ele perde muito em casa. Porque ele é um cinema que é cinema. Tanto que ganhou todos os prêmios mais técnicos de direção de arte. Eu gostei que ganhou de figurino. De figurino, de maquiagem. Porque ele é um filme feito pra ser visto no cinema. O recurso principal dele é a imagem. E aí tem todo esse trabalho da Emma Stone, que também levou a melhor atriz. Que é um trabalho super complexo. Porque se você imaginar que a personagem dela é uma mulher que tá com o cérebro do bebê implantado na cabeça. Gente, é surrealismo, né? Ela tinha praticamente morrido e o cientista pega ela pra fazer isso. E ela tá grávida. É uma história bem macabra. É um Frankenstein recontado, de uma outra forma. Que ele é ótimo também, né? É, uma história super maluca. Então, a mulher tava ali. Ela, enfim, cometeu suicídio. O cara pega... O cientista pega o corpo dessa mulher, que tava grávida. Põe o cérebro do bebê na cabeça da mulher. Então, ela é uma mulher crescida. Redescobrindo o mundo. Redescobrindo tudo. Os movimentos e tudo. Então, todo o trabalho físico da Emma Stone é maravilhoso. E se você pensar que ela vai numa crescente... Porque ela vai melhorando, né? O controle, o vocabulário. Aprendendo. Ela vai aprendendo as coisas. Descobre sexo. E aí, se você imaginar que aquilo não é filmado em ordem cronológica... Ah, é mesmo. É verdade, né? Aí você fala, cara, essa mulher, ela é genial em ir mapeando em que fase eu tô dela. Da... Né? Da Bela Baxter. Ai, que interessante essa análise. Eu tô ela muito pequena. Ela já tá mais sabida. Ela já começou a ler. Ela já tem repertório. O que ela já passou pra chegar nesse momento que a gente vai filmar hoje? Entendeu? Então, se você pensar nisso, realmente foi um trabalho muito elaborado de interpretação. Com certeza. E ela ganhou o prêmio. Eu até achei que nem ia ser ela que ia ganhar. É, você achou que ia ficar com quem? Eu achei que ia ser a Lily Gladstone. Não, essa era a minha preferida, que era a Sandra Huller. Muito boa, né? Mas eu achei que ia ganhar a Lily Gladstone de Assassinos da Lua das Flores. Ah, a Índia? É. Exatamente por isso. Porque o Oscar gosta, né? De criar esses momentos, assim, né? A primeira mulher... Ela foi muito bem, realmente, também, né? Assassino, você assistiu ou não? Esse não, também não assistiu. Fica de assistir. O Assassinos da Lua das Flores é um filme muito longo, também. É um filme extremamente longo. Mas esse eu aguentei de boa. Quer dizer, deu um chile no meio? É, e eu tenho esse sério problema. Eu começo a ver o filme, me dá cinco minutos. É porque você tá vendo muito tarde. Eu tenho uma técnica. Ah, não, mas assim, ó. Três da tarde. Três da tarde. Então, você tá cansada. Ela vive cansada, né? Muito abalada. Tá nos créditos. Eu, gente, que filme rápido. Não. Deixa eu ver quem fez? Quem? Passou. O Assassinos é muito bom. É um filme de Scorsese. O Robert De Niro ficou com cara de que ia ganhar e se decepcionou um pouquinho? Acho que jamais iria ganhar o Robert De Niro. Quem foi que foi coadjuvante? Foi o Robert Downey Jr. por Oppenheimer, que era o favorito também. Por exemplo, esse era mais um Cartas Marcadas, que a gente sabia quem ia ganhar. Mas ele tá maravilhoso lá nos diálogos com o Leonardo DiCaprio. Muito bom. Enfim, é uma história real que é baseada num livro de jornalismo. O livro, na verdade, traz a história da investigação desse caso, que era o assassinato dos índios Osage, que eram índios que a eles foram atribuídas terras que eram umas terras péssimas, que ninguém queria. Só que descobriu-se petróleo nessas terras. E eles se tornaram riquíssimos, entendeu? Logo alvos. Logo alvos. E aí começam a rolar diversos assassinatos, casamentos, enfim... Arranjados ali, né? Pra roubar esse dinheiro e tal. E aí o livro é muito galgado na investigação. Mas o filme, não. O filme é galgado na relação do personagem do Leonardo DiCaprio, que é um cara que volta da guerra e, enfim, tá lá tendo que reconstruir a vida. E ele é meio calhorda, ele tem meio uma ética duvidosa, assim. E o tio dele é o personagem do Robert De Niro, que é um vigarista. E aí ele vai pra lá e vai tudo se construindo pra ele se casar com a personagem da Lily Gladstone, que é o que acaba acontecendo. E aí que o filme é muito legal, porque esse calhorda, ele fica dividido de certa forma. Porque ele se apaixona também por aquela mulher. Então aquilo é muito confuso pra ele. Porque ele também é meio limitado, assim. Ele não é super esperto, entendeu? Ele é meio tipo, filho, vamos, entendeu? E ele transparece bem isso, né? Ele tá ótimo, não tá? Sim, ele consegue dar toda essa nuance que é rica, né? Porque aí não é o certo e o errado. É o humano, que é sempre mais interessante. Ah, o Leonardo DiCaprio já meio levou o Oscar dele. Agora chega um pouco também. E ele interpreta muito a mesma pessoa sempre, né? É, né? Mesmo, é verdade. Ele precisava sair um pouquinho da zona de conforto dele, eu acho. Olha lá. Falando em zona de conforto. Sininho tocando, falando em zona de conforto. Vocês falaram do meu amigo, eu voltei aqui. Tá, do Leozinho. O Leozinho, isso. A gente chama ele aqui pelo sujeito de Lelé, Leozinho. Lelé. É, é incrível. É, assim, eu queria aproveitar que a gente tá falando do nosso amigo. Porque, assim, ele ganhou o Oscar pelo regresso, né? Sim. Você acha que essa atuação específica dele valeu o Oscar ou você acha que... No regresso? Tá lá, isso. Não, valeu muito. Foi ótimo. Vamos ganhar, dá pra ele, porque já tá muito tempo, ele tem que ganhar. Não, eu achei que ele tá ótimo no regresso. Ele tá excelente. Ele entregou tudo. Ele entregou tudo, gente. O cara foi, assim, o que dava pra ir. E era o momento dele ganhar. Tem isso. Por isso que eu achei que ia ganhar a Lily Glesson. Tem coisas que realmente são... Como era o momento do Robert Downey Jr. Quer dizer, um cara que começou a fazer filme de herói... Não tô menosprezando filme de herói aqui, mas, assim... Filme de herói não ganha prêmio. Filme de herói ganha dinheiro. Então, ele ficou sendo homem de ferro... Sei lá, 10 anos de homem de ferro, entendeu? Ô, Fred, você fica com o prêmio ou com o dinheiro? Ele ficou com os dois, porque aí ele vai e faz um filme sério. E aí, os caras falam... Tá aí a hora da gente dar um prêmio pro Robert Downey Jr. Não tem quantos homens de ferro, mais de um, né? Mas tem toda a saga, né? Enfim, dos Vingadores. Mil coisas. Então, assim... Morre, não morre. Virou toda uma epopeia pro cara ficar naquilo. Ele até foi uma boa, né? Foi meio uma volta por cima dele. É, aí o Christopher Nolan me chama pra fazer esse filme. E eu dou graças a Deus, né? Me salvou. E ele saiu de problema com drogas, né? Foi. O Robert Downey. Ah, ele é todo enrolado. Antes do Homem de Ferro, ele... Mas ultimamente, ele tá mais tranquilo. Acho que na juventude foi mais. Agradece a mulher dele. Uma pegada meio Johnny Depp, né? Assim, ó. Ô, Fred, você curte o Leonardo DiCaprio mesmo ou você tá zoando? Não, eu gosto. Qual outros atores que você acha bem bons, assim? Tem muitos, né? Sim. Nossa, eu sou um fãzaço, assim, do Heath Ledger. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele era um cara muito completo, assim. Você gostava dele? Nossa, demais, demais, assim. Foi uma perda, né? Uma perda, assim, bem triste pro cinema. Eu gostava muito dele. Ah, legal ouvir falar dele. É, eu acho que tudo que ele fez, assim... Ele... Tem alguns atores que eu assisto, assim. Eu sempre me lembro de outros papéis. Mas com o Heath Ledger não acontecia isso. Ele era aquele cara, pronto, acabou. Pô, eu não lembrava, por exemplo, que ele fez 10 coisas que eu dei em você assistindo, sei lá, o Segredo de Brookback e Mountain, sabe? Aí, eu gosto dele. Eu acho que foi uma perda bem grande, assim, pro cinema mundial. E tem os atores que você sabe que o filme é com o ator. Você já vai... Eu vou ver. Você já vai com a expectativa alta, né? Por exemplo, 10 eu gosto de um cara que eu vejo qualquer filme que é com ele. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. O Robert De Niro eu gosto muito. O Al Pacino. Ah, eu acho que tem várias coisas que fazem você assistir um filme. Desde o próprio diretor. O Nolan é um que tem os sectários, assim. A galera que tudo que ele faz, tipo, é fã, acha maravilhoso. Aí tem os atores, as atrizes, tem o tipo de história. Tem gente que escolhe muito. Eu gosto muito de quem escolhe pelo tipo de história. Porque é o jeito que eu mais gosto de contar uma dica. É difícil começar pelo ator ou pela atriz. A não ser que eu ame muito, mas assim... Ou que seja o apelo mais popular também, né? Porque, às vezes, a história é mais complexa, mas tem o Brad Pitt. É a coisa que chama mais atenção. Mas eu sempre acho que a história... Aquele tal daquele Brad Pitt que as mulheres não gostam de assistir ele, né? Aquele menininho. Mas ele é bom ator também, né? Ele é ótimo ator. Mas tô dizendo, depende... Eu prefiro pegar as pessoas pela história. Ah, com certeza. Porque eu acho que a história sempre diz mais. No fim, o filme é sobre uma história. Tudo bem. Às vezes, o ator carrega o filme nas costas. Acontece. Agora mesmo, a gente tem um filme nacional, que é esse Evidências do Amor. Ah, com a Sandy. Com a Sandy e com o Porchat. O Porchat carrega esse filme nas costas, assim. E ele tá maravilhoso. Eu achei que eu não ia gostar. Eu achei que ia ser um filme que eu ia ficar bem... Ai, gente, jura por Deus. E eu gostei. Eu achei que é uma ideia bem legal, bem diferente. Que propõe... Assim, tem um casal, que é ele e a Sandy. Eles se conhecem cantando Evidências. Eles ficam um tempo juntos, tal. No karaokê. É muito legal. Toda a ideia é muito boa. Não, eu fico imaginando colocar a Sandy no karaokê. É, é muito legal. E isso de ser a Sandy... Quer dizer, ela não é a Sandy na história. Mas, assim... Isso já gera uma risadinha, assim. Tipo, ai, gente, mentira. Aí, cantando Evidências. Então, assim, já gera um momento ali. E aí, eles ficam juntos um tempo. E na hora de se casar, ela pula fora. E ele fica com isso na cabeça. Tipo, puxa, que coisa. Porque será que acabou? Era tão legal. Ele não consegue ver aonde aquela relação desandou. E aí, o que acontece é que... Ele tá lá sozinho, depois de um tempo. E começa a acontecer uma coisa bizarra. Que é, quando toca Evidências... Ele tem, tipo, um desmaio. É muito engraçado. A proposta é boa. A gente já imagina, né? Ele é um convivente bom. Ele é transferido pra um momento de briga desse casal. Só que ele fica meio desesperado. Porque ele fala... Gente, meu, eu não quero. Tipo, nem quero mais ver essa mulher. Tipo, ela me largou. Nem sei o que aconteceu. Agora eu tenho que ir nessa briga. E ele fica vendo a briga. E ele não sabe o que fazer. Aí ele... Enfim, fica desesperado, assim, pra resolver, né? Porque é fácil você ouvir Evidências. Aí começa a virar um inferno a vida dele. Porque aí alguém canta Evidências. Aí na padaria tá tocando Evidências. E ele... Pra sempre. Pra sempre. Entendeu? Aí começa a virar uma coisa, assim, muito engraçada. Que vai escalonando. E ele é bom ator, o Porchat, né? Nessa linha de comediante. Ah, ele é muito engraçado. Ele é. E o roteiro ajuda também. Eu lembro daquele dele do navio, não é? Que ele fez também. Não, e tem uma menina que faz com ele. Que eu sou pet. Como é que chama? Por incrível. Ah, minha mel. Não, a minha mel é o do navio. É, então. Como é que é? Cara, eu assisti esse filme umas 35 vezes, é. E tem a ver com separação, não? Rico, não? É, não, é. Nos negócios separados lá. Ó, no Evidências do Amor, tem uma menina no elenco. Todo mundo no celular. Vai, Fred. Pega o seu aí. Todo mundo no Google. Eu esqueci o nome. É um saco. A Evelyn Castro. Ela também é muito engraçada. Ela faz a melhor amiga do Porchat nesse filme. E quando estão os dois, assim, são os momentos mais legais e divertidos. Então, assim, acho que também, por exemplo, tem muita gente que tem preconceito com o cinema nacional. Acaba que não vai curtir esses filmes. E que eu acho que, por exemplo, esse é um que eu fui... Não vou mentir. Eu fui com preconceito um pouco. Eu achei que eu ia achar bem chato, assim. E eu me diverti pra caramba. E eu acho que... Pronto, já temos uma indicação. É, e agora. É dia 11, né? É, tá. E agora, essa semana. O filme é Meu Passado Me Condena. Meu Passado Me Condena. É muito bom. A Mia Amé, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é muito legal. Ela é inteligente. Ela é muito... E eu fico imaginando como é que você contracena com um cara que nem o Fábio Porchat. Eu não ia conseguir. Tipo assim, uma pessoa contracenando com a Tata Werneck, com a Ingrid Guimarães. Eu não ia conseguir dar uma fala. Pois é. Uma fala. Eu já olho pro Fred e já tenho vontade de dar risada. É. É. Eu tô aqui pensando também. Eu teria problemas. O roteiro, que você já imagina o que a pessoa vai... A deixa da pessoa. Eu ia... Nossa. Eu já tenho riso frouxo. Eu teria muito problema com o Porchat, porque a cara dele por si só já dá uma vontade de rachar o bico, né? Mas a Ingrid também... Nossa, a Ingrid é maravilhosa. Não, e o Paulo Gustavo também, lembra? Ele fez a gente dar muita risada. A Tata Werneck, uma vez, era o casamento do Adnê com a Dani Calabresa. Meu marido trabalhou muito tempo com a Adnê. Quando ele trabalhava na MTV, eles faziam aquelas paródias que tinham na MTV. Eu assistia muito. Era muito divertido, né? E aí, ele se casou com a Dani Calabresa e fomos convidados pra ir, porque eles trabalhavam juntos e tal. E aí, fui eu lá, né? E aí, a gente sentou numa mesa e nessa mesa sentou a Tata Werneck. E eu já era muito fã, assim. Só que, cara, ela era muito... Eu não sabia como agir. Porque é isso. Eu não sabia se ela tava zoando, se era sério. O que era pra eu fazer? Se era pra rir, se era pra agir com naturalidade, sabe assim? Aí, teve uma hora que eu falei pro meu marido. Falei, cara, a gente vai ter que sair aqui da mesa. Porque eu não tô conseguindo. Eu não sei o que fazer com essa mulher. Tipo, porque eu não sei se ela tá fazendo piada, se ela é maluca. Ela é maluca? Se ela tá falando comigo ou comigo, imaginando. Eu acho que é melhor a gente... Não sei. Eu tô meio assim, não sei o que fazer. Eu já morri de rir demais com ela, gente. Era muito engraçada, muito engraçada. Como é aquele negócio que ela fazia na mesa? O senhor, não sei o que, eu não sei o que. Ah, é o papo especialista. Ei, pelo amor de Deus. Eu assisti uns 80 desse. Às vezes, quando eu tava tendo um dia ruim, eu falava... Não é? 15 minutos de papo com especialista. Nossa, ela tem umas ideias, né? Uma rapidez. Mas aí que tá também. Não é só ela. Acho que isso é uma coisa super importante de falar. São roteiristas. Sim. É um grupo de pessoas que tá ali pensando sobre aquela situação. Por isso que ela dispara 10 milhões de piadas entre trocadilhos e coisas. Óbvio, ela tem o timing. Ela é gênia. Ela, enfim, sabe a hora de colocar, o tempo de pensar, de fazer a careta. Mas tem muita gente envolvida quando a gente fala de programas de televisão, de comédia e tal. E tem uma frase que acho que talvez você já tenha ouvido. Ninguém faz sucesso sozinho. É, ninguém faz. Mas é um fato isso. Entendedores entenderão. Fred, Fred. É verdade, cuidado aí, essa geração. Fala, Fred. Não, muito obrigado por ter trazido isso aqui na mesa, Paulinha. Porque, ó, eu tava numa discussão esses dias aí que a galera tava falando assim, nossa, o Rodrigo Hilbert, ele é maravilhoso. Não, imagina. Nossa, ele faz isso. Não, não faz nada. Só que, meu, ninguém sabe a produção que tá atrás dessa galera. Ah, é verdade. A mãe e o pai dele, pô. Não, meu, é sério. Aí falou, me encheu a bola do cara, eu falei, não, cara, não é tão simples assim. O cara não vai chegar lá... Querendo esse credencial do Hilbert. Puxar um peixe na unha e trazer. Não, tem mó produção por trás. Eu acredito. Não, acho que ele tem um lado maravilhosão, que a gente não pode negar. Ajuda bastante, né? Mas, com certeza, é isso. É que nem a Sabrina. Óbvio que a Sabrina é maravilhosa. Ela é uma simpatia, ela é um talento e todos os méritos. Mas ela também se cerca de profissionais muito bons. Então, assim, ninguém faz sucesso sozinho, de fato. Porque não tem como, gente. É impossível você fazer tudo bem sozinha, porque ninguém dá conta. Essa história de Mulher Maravilha ou de Rodrigo Hilbert também, que fazem de um tudo. Isso é ficção. Ficou tranquilo, né? Isso não existe. E um dia a gente vai conhecer o defeito dele, né? Vamos esperar que o tempo vai aparecer, né? Será que ele mata criancinhas e enterra no quintal? Tem que ser algo sério, né? Algo muito pesado. É, ele deve ser... Para equilibrar. Lê-lo a velho. Não sei, ele deve fazer alguma coisa. Vira um lobisomem. Uma lua cheia. Vamos falar com a Fernanda Lima. Conta, conta, por favor. Sobre séries, né? Eu bato muito papo isso com a Mi, né? Sobre séries e filmes. A gente ouviu esse comentário dela. Fala de que às vezes dorme em filme, mas assiste séries maratonando. Eu adoro séries, adoro séries. Série ainda tá em alto? Muito, sim. Quais são as do momento, hein? Cara, tem uma muito... Já sei o que você vai falar. Fala aí. Magnatas do crime. Não. Tá todo mundo falando. Já assisti, ó. Já assisti. Mas não é... Você curtiu? Você curtiu? Eu amei. Eu não vi, sabia? É do Guy Ritchie, né? Eu só vi dois episódios. Eu ainda não assisti, porque... Então, é uma história que me dá um pouco de preguiça. História de golpinho, assim. Tipo, um pouco de preguiça. Mas eu vou ver em algum momento. Vai. Quem sabe o que você curtiu? É que eu tô apegada a algumas outras. Qual, qual, qual? Então, é isso. É o momento. Você tem que escolher. Então, acho que na Apple TV tem várias muito boas. Então, tem uma especial que chama Daniel Luke, que traz a história do Christian Dior e da Chanel, que eles são contemporâneos, né? Assim como Balmain, Balenciaga, todos os grandes costureiros que fizeram alta costura em Paris, eles são um pouco contemporâneos. E a gente tem esse período no pós-guerra. No guerra, quando chegam os nazistas em Paris e tal. E no pós-guerra. Ali aconteceu muita coisa. Principalmente em relação à Chanel. Nossa! É, a Chanel tem um envolvimento com os nazistas. Nossa! Isso é sabido. Tem na bibliografia. A polêmica de gente, né? E aí, ali, você vê e é impressionante. Toda reconstituição de época é super bonita. Os atores são muito bons, assim. É tipo, um show. É uma temporada? Acabou de terminar a temporada completa. E é super interessante, porque é bem focado nos dois. Então, na Chanel e no Christian Dior. Que o Christian Dior, no pós-guerra, que é mais ou menos, acho que 42 ali, 44 ou 7, não me lembro direito. Que ele lança a coleção que traz de novo esse apreço pelo belo, pelo bonito, que é o The New Look. Ele cria um novo look. Uma nova silhueta feminina. Uma nova forma de se explorar a silhueta feminina. E ele tem uma história super maravilhosa. Uma ligação com a irmã dele, que foi uma heroína de guerra. Ela chegou a ficar num campo de concentração. Lutou? Ah, ela sobreviveu ao campo de concentração. Sim. Então, é uma história super bonita. Inclusive, quem faz ela é a Maisie Williams, que é a área do Game of Thrones. Super diferente, tá? Super diferente. E, inclusive, o perfume Miss Dior, ele faz pra ela. E, na série, você entende completamente de onde vem, o que que é. Eu acho que, assim, é isso. A moda, pra muita gente, é superficialidade. Hoje, obviamente, é um negócio. Mas, ali, naquele momento, é uma expressão artística. E, no ver do Christian Dior, é uma possibilidade de oferecer esperança pra todo mundo que sofreu na guerra, né? De você, novamente, poder ficar feliz, sorrir e imaginar dias melhores. Nossa, que bonito, né? Então, é super bonito. Não é só um perfume, não é só uma vestimenta. Não é só uma vestimenta. E é muito profundo, né? É todo um conceito. E aí, tem a história da Chanel, que já é uma história bem tortuosa, bem complicada, porque a Chanel tinha um problema sério com sócios, né? Que eram judeus e que acabaram passando ela um pouco pra trás, no sentido de que, como ela era a criadora de tudo, ela era a própria marca dela, é uma mulher que batalhou muito, né? A Chanel realmente veio do nada e, naquele tempo, ser mulher não era fácil. Mas, quando vem o nazismo e eles entram na França, ela vê uma oportunidade de, através das leis arianas, reverter esse contrato com os sócios. Porque, de acordo com as leis lá do nazismo, judeus não poderiam ser donos de nada, né? Ela conseguiria desfazer esse contrato. E, por causa disso, ela se enrola demais. Ela pensa que aquilo pode ser uma possibilidade de sair de um contrato que ela não gostou, mas acaba sendo um envolvimento muito sério com o nazismo. E aí, depois, ela acaba pagando bastante por isso. E ela, qual era a nacionalidade dela? Ela não é francesa. Ah, tá. A Chanel é francesa. Agora, você me estrumicou. Eu sei que ela... Não, é porque, no início da história dela, ela não tá em Paris. Fred, procura pra gente. Eu acho que ela é francesa, mas não tá em Paris no começo. Daí, ela vai pra Paris pra fazer alta costura. Ela começa fazendo chapéu. Ah, é mesmo. E tudo. E aí, ela vai realmente desconstruindo. Procuraram, falaram francesa mesmo. Obrigada, produção. Mas acho que ela não é de Paris, exatamente. Ela começa a vida dela meio... Ela cantava em bares. Inclusive, na série, tem um episódio que mostra ela e a melhor amiga. Ela tem uma relação também com a irmã. Ela tem um sobrinho que ela é super apegada. Enfim, ela é super polêmica. Uma baita de uma história, hein? É muito. Falando em baitas histórias. Então, e essa série conta tudo isso. Então, tava muito apegada a essa, por exemplo. E na Netflix, tem uma super nova que chama Ripley. Que você fala, ah, é igual o talentoso Mr. Ripley. É, é igual. Ah, mas essa história a gente curte sempre. É, é baseada no mesmo livro. Você achou que teve um pouco a ver lá com o Salisbury, não? É, Salisbury é um Ripley. É uma espécie de Ripley, né? O que você achou desse filme? Eu adorei Salisbury. Eu acho divertido. E aquele ator é bom, né? É, aquele menino, ele é... Você sabe o que é? Escoceis. Você gostou do jeito que eu falei? Esse ator é bom, hein? Kielgann. Ele tem um nome complicadíssimo. Kielgann alguma coisa. Não, não tô dizendo. Tô achando incrível. É, eu não lembro o nome dele. Salisbury é super divertido. Ah, ele fez aquele filme que eu achei indício. Não sei o que, de Ishburn lá, né? É, ele fez. Você assistiu os filmes? De Shirin. Não sei o que é de Shirin. De Shirin. Nossa. Aquela, não sei o que. É ótimo você falar de filme e ter memória ruim, né? Porque eu sou ruim com o nome e eu tendo a esquecer. Mas ele faz... Você lembra o nome do ator principal desse filme? Aquele cara, eu adoro ele. Eu vou procurar no Google pra você. Vamos, porque ele merece. Eu sou aquela pessoa que fala assim, eu nunca vi esse filme. Ai, gente, eu gosto muito dele. Aí o filme tá 15 minutos, o filme. Ah, já vi sim. É outro que... Se é com ele, eu assisto. Tem um filme muito legal com ele também. Ai, nossa. Ó, ele fez também um outro filme. Desculpa. Os Banchis de Nixerim. É esse que a gente tá falando. Os Banchis de Nixerim. É. Que é um filme super bonito. Que tem esse menino. Ele faz até um... Ele tá ótimo. Um cara que tem uma condição ali, diferente, né? Não sei dizer exatamente qual seria... Apaixonado pela menina lá, a mulher do filme, a irmã do... Exatamente. A irmã do que eu tô tentando lembrar o nome. Colin Farrell. Ah, Colin Farrell. Inclusive, ele foi indicado pelo Banchis de Nixerim. E é um filme... Esse filme é maravilhoso, por exemplo. Daí tem quais as características dessa versão agora? Desse replay da Netflix? É. Primeiro é em preto e branco. É. Caraca. É em preto e branco. Acho que sim. Acho que sim. Não, mas é... Posso falar? É super bonito, assim. Porque tem toda uma relação... O que eu achei mais curioso. A história, muita gente já sabe qual é. Então, é um cara que, a princípio, tá ali, vivendo de pequenos golpinhos e tal, né? Ele é meio esperto demais, digamos assim. Aí, o pai de um rico fala... Oi, tudo bom? Você conhece meu filho? Então, você não quer ir lá na Itália convencer ele a voltar aqui pros Estados Unidos? Porque ele inventou de escrever, não escreve nada. Ele inventou de pintar, não deve pintar nada. Tipo, tá lá torrando dinheiro, vai lá e convence ele a voltar. Daí ele fala, nossa, puta ideia, vou, né? Não tô aqui sem fazer nada, vou lá. Quando ele chega lá na Itália, ele olha e fala, gente, que show essa vida. Entendi por que ele tá aqui. É, mara. Que legal, o quê? Deixa eu ver. Eu gostaria também, entendeu? Ainda mais com o dinheiro. Ele fica meio, cresce o olho dele pra aquela vida. E aí, ele traça uma estratégia pra que ele também viva desse jeito. E aí, você, se não conhece a história, não vou dar spoiler. Se é muito ética, não é muito ética. Se é muito doida, não é muito doida. Deixa pra ela assistir. Mas o que eu achei legal dessa série, a fotografia em preto e branco, e é linda. Tipo, muito bonita mesmo, de você ficar chocada. Os elementos da cidade, então, você tem ali Roma, Palermo, Nápoles, Veneza. É um cenário incrível, né? É muito fotogênico pra esse tipo de fotografia. Aí, tem um lance com as obras do Caravaggio, que vocês depois vão ver. E não só com as obras do Caravaggio, com vários objetos de cena. Então, o cinzeiro, a máquina de escrever. Tem várias coisas, o anel, tem várias coisas muito simbólicas que interferem na própria história. Assim, ajudam a construir. Não, fazem parte, basicamente, do roteiro. Vão ser peças-chave pra resoluções de viradas do filme. Ai, quero ver essa agora. É muito interessante. Tá na Netflix, né? Tá na Netflix. É, essa é até um pouquinho... É que a outra tava todo, sabe? Um episódio por semana. Essa já disponibilizaram direita. Agora já tá tudo. Mas agora já tá tudo. As duas já estão tudo. E aí, essa replay é assim. É com a Dakota Fainey também, que é incrível. Uma atriz super boa. É uma que é mirinha, assim. Ela já fez tudo que é coisa. E aí, tem a Ellie Fainey, que é a irmã dela, que também é atriz. Caramba! Mas, olha, é assim, impressionante o quanto essa série é boa. O Andrew Scott faz o replay. O Andrew Scott é um ator que tá super em alta. Ele fez uma série que chama Fleabag, que é muito engraçado. Ah, eu adorei. Ele era o padre? É, ele é o padre gato. E aí, ele também fez Todos Nós Desconhecidos, que é um filme... Você não viu Fleabag? Não. Eu vou te obrigar a ver. Você vai adorar. Socorro! Você vai gostar, assim, pelo que eu pouco conheci. Não. Pior é que é Saco de Pulga, né? Quer dizer... É. Mas não tem nada a ver, mas depois você vai ver o quanto... É porque ela se considera um pouco, né? Um Saco de Pulga. Ela tem uma autoestima um pouco esquisita, assim. Depois a gente vai entendendo por quê. E foi premiada a série, né? É, super. Ela hoje é uma roteirista grande, né? É? Quebra a quarta parede? Ela protagonizou o último filme do Indiana Jones. Ela foi a sobrinha do Indiana Jones. Ela ajudou a escrever o roteiro do 007. Ela, tipo, virou uma... A Phoebe Waller-Bridge. Ela é muito legal. Ela tá, por exemplo, deitada na cama com o cara, né? Daí tá rolando uma cena dela, ela olha pra câmera. Quer ver? É, que ela quebra a quarta parede. Esses filmes são muito feios, né? Ela faz isso. E ela é muito boa, assim. Pra mim, tem uma cena que eu mais gosto. Que é ela... A irmã corta o cabelo de um jeito muito feio, assim. Muito, mas é muito feio, assim. E ela é a irmã. E a irmã é super... E a irmã, tipo... O oposto dela. Fala, meu, chorando. Meu cabelo tá muito feio. Daí ela, não. Tá super... Tá tranquilo. Tá, tipo, moderno. Daí ela, não. Tá horrível. Aí ela, não. Tá... Nossa, tá ótimo. Não sei o quê. Daí ela, não. Não dá. Ah, não. Não sei o quê. Fala a verdade. Ela, não. Tá francês. Tá parisiense. Ah, não. Então tá bom. Daí ela, nossa, tá horrível. Olha pra gente falar. Ela tá... Não sei o que falar. Ah, que dói. Então, assim, tem vários momentos, assim. Muito bom. Então, também, eu moro no teatro. Tô com a blusa da minha irmã. Ela vai ver, não sei o quê. Oi? Não sei. Não, é muito legal. É muito bom, assim. Muito bom mesmo. E aí, depois, também, tudo o que acontece. Então, e aí, tem a temporada em que ela se apaixona por um padre. Que é um gato. Que é o padre gato. Que isso ficou marcado. Que é esse ator, que é o Andrew Scott. Meio doido igual a ela. Ah, que é o que faz, então. Que é o que faz o Ripley. Ele é um grande ator, realmente. Porque ele carrega, também, isso aí nas costas. É maravilhoso. Ele ofusca todo mundo. É só sobre ele, assim. Caramba. E ele faz um outro filme muito interessante. Que não acabou entrando na temporada de premiação do Oscar. Mas no BAFTA, sim. Que é o Oscar inglês. Que chama Todos Nós Desconhecidos. Ah, eu já vi lá. Eu nunca entrei pra assistir na minha seleção. É com o Paul Mescal. E ele. É um filme super interessante. É? Super, super. Tem a Claire Foy, também, que eu amo. Que fez a Rainha Betinha, um tempo, no The Crown. A Claire Foy. Betinha. E é uma história muito louca. É um cara, que ele é roteirista. E ele tá escrevendo um roteiro baseado nas lembranças que ele tem dos pais. E aí, ele começa a revisitar fotos, músicas, enfim. E ele vai até a casa que ele morou quando ele era criança. E aí... Aí você tem que embarcar nessa história, tá, gente? Tá, lá vem. Você é dessas pessoas que vai... Daí você não vai gostar. Mas, assim... Lá vem. Ele chega lá e ele encontra o pai dele. Mas com a idade que o pai tinha. Ah. Na última vez que eles estavam juntos. Porque o pai e a mãe já morreram. Ah. Então, ele encontra o pai. Ele encontra a mãe. Ele começa a conviver um pouco com o pai e mãe. Ele grande. E os pais na idade que tinham quando ele perdeu os pais. Que ele era jovem. E aí, ele tem essa interação. Ele tem a oportunidade de conversar sobre como eles eram como pais. Como ele via as coisas. Como os pais pensavam. No que ele tinha se transformado. É muito emocionante. É? É muito. E aí, ao mesmo tempo, ele mora num prédio que meio não mora ninguém. E aí, só tem um boy no prédio. Que é o Paul Mescal. E aí, ele meio dá uma... Eles começam a viver alguma coisa ali também, esses dois. Então, assim... Mas você tem que embarcar na história. Olha, mas é muito legal. Sim, eu sou do tipo de bar, sem bar, você é muito cheio de preconceitos. Não, eu vou embora. Gente, é muito legal. É muito. E uma série, assim, que te marcou. Que você acha que foi uma das melhores. Outro dia, tava esse papo na redação. Aí, sempre surgiu aqueles nomes, né? Breaking Bad. Ah, é. Friends. Breaking Bad. É, essa é uma Friends. Eu amo Friends. Eu não gosto muito de Friends. 56 mil vezes. Assisti 35 mil vezes. Tenho um problema com comédia. Ah, é? São raras as séries de comédia. Tem um terror. É, tem gente que adora. Um terrorzinho, às vezes, vai? Eu adoro o terror. Mas comédia não é o meu forte, assim. Tipo, não me pega muito. É difícil eu dedicar. É muito com a comédia, gente do céu. E aquelas do Ben Sander? Não. Jogando vôlei, batendo a bola na cara da noiva. Não, mas um filme de comédia até que me pega. Mas uma série é difícil, assim. Uma que eu gosto, Rex. As novas eu gosto. A Mother Family, você não gostou? Então, eu gosto um pouco. Mas a ponto de ficar 10 temporadas acompanhando, eu não fico. Ah, tipo, Marvelous Miss Maisel é uma que é comédia e eu amo. Acho maravilhosa estar no Prime Video. Mas porque tem um lance de reconstrução de figurino, cenário, é de época. É uma menina que faz stand-up. Só que ela é meio uma Desperate Housewife judia, assim. É muito engraçado. Essa série também é muito boa. É muito boa. Então, assim... E aí, tem uma história ali que é um pouco... Não é só a comédia, o gag, né? É tipo... Eu meio me apaixono por aquelas histórias, pelos outros elementos. Eu gostei muito daquela Nada. Você assistiu? É ótima Nada. Você gostou? Muito boa. É, é boa. E Machos Alpha? Já estão me recomendando? Eu assisti um pouco, mas... Eu não consegui também avançar. Mas acho que é isso também. É isso. Às vezes, você tem que tentar de novo. Tem série que demora pra... O Problema dos Três Corpos, que tem agora na Netflix. Que é ficção científica. Até o quarto episódio, você não entendeu nada. Você falou, mano... Nossa! Eu devo ser muito burra. Porque eu não estou entendendo nada dessa série. Mas depois, a série super se explica. Vai super bem. Mas, por exemplo, tem gente que não tem paciência. Então, você já tem que dar uma avisada pra essa pessoa. Se você não tá afim de largar o celular, porque você não vai entender. Você ficar dividindo... Tem série de celular, né? E tem série que não tem que dar pra ficar. E tem série que não. Essa não. E vai demorar quatro episódios pra você se situar. É, que nem Breaking Bad, né? Breaking Bad, a primeira temporada, assim, pelo menos até a metade... Meu, você tem que forçar muito. E aí, quando você pega que você engata, né? Ali na... Nossa, depois que engata também, né? Assim, é um fenômeno por causa disso. Mas também, quando alguém fala... Eu nunca vi, eu falo, ó, assiste. Mas o Session é assim também. A primeira temporada, eu não acho boa. Mas ela é essencial pra você entender a dinâmica daquela família. E as dinâmicas de poder ali. Só que não é legal a primeira temporada. É meio... Nossa, juro. Eles estão num hospital, sabe? Não, essa não. Mas a maioria das séries, né? A primeira temporada... O povo ama. É, eu gosto... Marcante pra mim, porque eu fui uma das primeiras pessoas que achou muito foda, assim, de conversar. Porque como é ruim, é meio ruim a primeira temporada. Eu falava, nossa, tem muito potencial isso daqui. Tem muita coisa pra acontecer com essas pessoas, sabe? E aí, realmente, explodiu. Mas acho que... É, essa pilha... Não, se você falar, assim, da vida com as séries... Acho que a primeira foi Sex and the City. Ah, Sex and the City. Que tá agora na Netflix, né? Voltou agora. Comecei a assistir. Voltou com as separadas na Netflix. Comecei a assistir agora. Tá bem legal. Mas... E antes, Anos Incríveis. Mas quando passava na cultura. É, a série original. A série original. A galera toda, assim... Eles só compraram o direito de... Chegou agora. Eu acho que foi duas semanas. Uma semana atrás, assim. Foi. Muito legal. E você vê a Sarah novinha. Todo mundo novinha. Porque eu sou muito fã dos filmes, né? Do Sex and the City. E aí, eu pensei que as atrizes... Tirando a Sarah, né? As outras atrizes eram só por causa do filme. Mas aí, quando a série foi desenvolvendo... Aí, entrou as quatro. Eu fiz, nossa... Então, é o link original. O filme é original da série. Então, aquilo que fez gostar mais ainda. O filme é original da série. E aí, você vê as virtudes. Mas você assistiu a continuação? And Just Like That? Não, não. Ainda não. É, porque a HBO... É filme? Não. A HBO fez uma sequência de Sex and the City. Que é com elas. Só não tá a Samanta. Ah, brigaram, né? Porque é brigada, né? Brigas de dinheiro. De dinheiro. Ganhavam menos que a Sarah e não gostaram, né? Algo assim. Ah, e tem várias coisas. A gente não sabe direito exatamente. As teorias. Mas parece que... Algo assim. É, alguma coisa. E eu acho que foi bem nos filmes que começou a dar mais ruim. E aí, eles fizeram essa And Just Like That. E eu amo, porque... Como eu assisti a Sex and the City... Tudo. Durante, quando, na época D... A gente teve todo esse gap. E agora... Cara, elas estão super mais velhas. Ali, elas tinham 30. E agora, elas têm 50, entendeu? E é muito interessante de você ver o quanto pode acontecer na vida de uma mulher de 50 anos também. Sim. E como isso pode ser legal. Qual é o papel das amizades, dos filhos, do trabalho. Porque antes, se existia um lance de não continuarem as histórias femininas, né? Parece que só acontecia mesmo ali quando era todo mundo jovem. Ou casou, acabou. Casou, tem filho, acabou. A vida é pra casa. Você vai buscar teu filho na escola, vai cozinhar. Tipo, as mães eram quase até secundárias, né? Porque a história é sempre focada nos jovens. Parece que só acontece vida ali, né? Com jovem, né? E hoje, a gente já tem outras séries e filmes, inclusive, que se dedicam. Mas mata a nossa curiosidade também de como você consegue consumir tudo. Isso, esse volume de coisa. É porque, pra mim, é trabalho. Eu falo, as pessoas ficam ansiosas. Ué, com compromisso. Como é que você trabalha? Mas você assiste no celular, às vezes em casa, em qualquer intervalo de meia hora? Não, não. Qualquer intervalo de meia hora, não. Tá, você para pra ver. Tá tomando banho, tá na cassérie, né? Não, não. Faça assim, ó. Por exemplo, o que que acontece? Tem as cabines de cinema que acontecem, normalmente, de manhã. Então, amanhã tem uma. Guerra Civil, que é o filme com o Wagner Moura. É um filmaço, assim. Gringo, que tem dança, coisa grande. A cabine é amanhã de manhã. Então, amanhã de manhã, eu vou assistir esse filme. Então, eu vou acordar. Bem que nem você falou, como se fosse um compromisso de trabalho mesmo. É um compromisso de trabalho. Eu vou lá, vou assistir esse filme. Aí, replay eu já vi, por exemplo. Se tivesse alguma que fosse lançar agora, sexta-feira, muito provavelmente eu ia ter que baixar. E aí, eu vejo a noite. Se alguém quer ver junto, alguém que eu digo, meu marido, legal, vamos ver juntos. Só que tem umas que eu tenho que ver rápido, entendeu? Tipo, replay eu vi sozinha, porque eu vi em dois dias. Mas dá, às vezes, pra correr um pouquinho o trecho, né? Não. Não, porque isso não. Eu assisto normal. Porque senão não dá pra pegar a essência do negócio. Vezes dois, né? Não, tem gente que assiste. Eu não faço isso, não. Só que aí, a diferença que eu acho é que tem gente que, às vezes, não assiste nada. Tipo, passou o dia, você não assistiu nada. Passou dois, você não assistiu nada. Esse dia não existe pra mim. Todo dia? Todo dia eu assistia alguma coisa. Então, há tanto séries, os filmes de compromisso, quanto na sua vida pessoal ali que você... Ou não, você não tem vida pessoal. Não tem, sabe? Tem, não é um hobby pra mim. Só se eu estiver de férias, assim. Mas mesmo de férias. Tipo, a gente foi viajar nas férias. E aí, vários filmes saindo que não estavam passando aqui. Tipo, Homem dos Sonhos que chegou agora aqui do Nicolas Cage. Eu vi nas minhas séries no cinema. Gostou? Porque eu tava fora. É maravilhoso. Ah, legal. É muito interessante falar sobre cancelamento. Sobre essas celebridades que não fizeram exatamente nada pra serem célebres, mas são... Ah, interessante o tema, hein? É um filme muito louco. Porque é um cara, pensa nisso, que todo mundo começa a sonhar com ele. Tipo, eu te encontro e falo, menino assim, nem te conheço, você tava no meu sonho ontem. Aí você fala, ué, você tava também. Aí, tipo, todo mundo começa... É o cara de sonho, entendeu? Pô, esse cara apareceu no meu sonho. E que ele fez? Nada. Mas ele tava lá. E aí, ele fica famoso por estar no sonho das pessoas. Só que, à medida que ele começa a fazer coisas nos sonhos, e coisas que, sei lá, não são tão legais, ele começa a ser cancelado. Mas, assim, gente, qual a responsabilidade dele sobre uma vez só? Então, assim, é muito louco de você pensar, mas aí você vai vendo o que acontece na vida dele, assim. Eu já tô curiosa, querendo ver também. Esse eu vi viajando, Southburn, eu vi viajando, vários. Deixa pra gente seus contatos, pra quem nos acompanha, pra quem estiver interessado em saber sobre o assunto. Olha, é tudo paulacarvalhojoli. Então, Instagram, paulacarvalhojoli. TalkTalks. Paula Carvalho Joli. YouTube, paulacarvalhojoli. E pra te acompanhar no Flow? E no Flow, toda sexta eu tô lá no Flow. Às 18h30, junto com o Rafael Colombo e convidados, comentando inúmeros assuntos, inclusive filmes e séries. Também tô na Gazeta, no Mulheres, uma vez por mês. Tem a minha newsletter, que tá no link da bio do Instagram. E daí você recebe texto, recebe dicas, recebe todas as participações. Vou colocar o nosso aqui. Eu coloco pra todo mundo, porque às vezes as pessoas ficam perdidas com tanta coisa. E eu também tô nos cinemas, com o Flix Channel. Que agora estendeu conteúdos pra redes sociais, pra YouTube. E a gente fala das estreias, novidades que vão chegar nos cinemas. Às vezes você vai tá lá na sala, vai aparecer o bem grande. Aí você me marca, que eu fico feliz. Bota no Stories. Tá bom. E um arroba, Paula Carvalho e Juli. Porque não tem encontro mais feliz do que amigos no cinema, né? Ah, com certeza. É muito gostoso. Nossa, parabéns, viu? Você merece mesmo estar com essa agenda cheia, porque você é boa no que faz. E antes de encerrar, que a gente tá aqui há uma hora e pouco conversando, nem parece mais. Já? Daria pra ficar mais três, porque esse assunto é embaçado. Fred traz o presente que a gente comprou pra Paulinha. Mentira, tem um presente ainda. É uma livra assim, é uma bobagem. Nossa, olha como ele fez aquele gente. Ele sempre vem com essa dancinha, que é pra ver. O que que é isso? E ele tá travado pra sempre. Então, ora que você goste. Eu já gostei. Porque, é, a gente sabe que você é culta, né? Que você se alimenta de... Vou rasgar, assim, bem. Pode rasgar, pode rasgar. Com temas interessantes. Claro que pode rasgar. Criança foi. Eu adoro essa linha desses livros. Não sei se você já viu. Eles têm de vários segmentos. Ai, eu já amei, gente. Você vai curtir, viu? O livro do cinema. O livro do cinema, olha lá. Você vai curtir muito, viu? Eu não vim preparada. Eu não trouxe presente. Ah, não. É a gente que presenteou. A gente gosta de dar presente. E o presente que ela deu pra gente, a moral, vindo aqui. Porque trazer Paulinha Carvalho não é fácil. E conseguimos. Demorou por causa da agenda, mas, infelizmente, deu certo. Eu falei, eu tardo, mas não falo. É verdade, é verdade. Eu falei pra você. Falou mesmo. Aí eu respondi pra ela. Falei, o esquema é dar certo no final. É. E deu. Ai, gente, obrigada. Eu amei. Que bom. Curta mesmo. Beijo pras crianças, pro seu marido. Felicidade. Sucesso cada vez mais. Estaremos mega acompanhando. E se você topar daqui a um tempinho com a sua agenda, vir mais uma vez pra falar. Eu venho, só me chamar. Vem pra segunda temporada. Só me chamar que eu venho. Então, um beijo enorme. E, de verdade, saúde, alegria, sucesso cada vez mais. A gente te adora. Isso é demais, viu? E nos inspira. E muito filme também. Nossa, você é uma amada. Você é uma bacana, Zora. Você é muito bacana. Mi, valeu por hoje? Valeu por hoje. Hoje foi... Nossa, assunto. Depois a gente vai trocar muita ideia ainda sobre esse assunto. Eu tô vendo que tem um monte de filme que eu não assisti. Meu final de semana está lotado. Acabei de cancelar todos os meus compromissos. Então, se você ia sair comigo esse final de semana, cancelado, tá? Eu vou ficar em casa assistindo filmes e séries. Eu também voltar aqui o nosso programa pra lembrar o nome das indicações. Isso. E muito... Quer deixar um recado pra quem nos acompanhou? Não, gente. Mandar um beijo. Obrigada. Tô esperando vocês. Porque, ó, o que eu mais gosto não é ficar eu só falando as séries. É que vocês também mandem com opinião esse tipo de coisa. Inclusive, se você é muito aficionado, lá no Insta tem o canal, sabe? Que agora tem. Sim. Que lá é o melhor lugar. Que lá eu vou pondo tudo que eu tô vendo. O episódio. O que eu sei. É mais específico. Mais tempo real. Mais aprofundado. É, pra quem tá afim, né? Porque eu sei que não é todo mundo que tá afim. Mas quem tá é lá no canal. Vamos pra esse canal. Segue a Paulinha que você vai curtir. Vale a pena. E também segue o Papo com ela. Papo.com.ela. Pra ver bastidores dos programas. Acessar essa entrevista completa. Tá lá no canal do Umbrella Mídia no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Sem você, esse papo não acontece. Você é peça fundamental por aqui. Até a próxima edição. Fique firme. Fique bem. Fique firme.